Essa questão assume que o padrão ADSL adota um espaçamento entre os tons de aproximadamente 4.3 kHz e uma potência máxima no transmissor no sentido downstream de 20.4 dBm. Então esses são valores retirados do padrão e agora arbitrariamente a gente pensa a questão como não havendo uma máscara de PSD e isso no padrão existe, no padrão a PSD não pode passar de certos limites, mas aqui se assume que não existe essa restrição. E a pergunta é qual seria o máximo valor de PSD num dado tom, se a gente considerar que a PSD é plana ou é constante nesse tom. E a outra pergunta é, assumindo que o ruído é aditivo, branco, gaussiano, com uma PSD unilateral de valor menos 140 dBm por Hz, qual é a máxima SNR num dado tom? Então a ideia toda é que se você tem essa solução, se você tem essa potência total de 20.4 dBm, a ideia para atingir a máxima PSD ou a máxima SNR é alocar toda a potência para um único tom. Então esse único tom vai ter o máximo valor de PSD, vai ter o máximo SNR. Então é isso que é discutido aqui. Então esse valor máximo agora, começando primeiro com a PSD, vai ser quando todos os 20.4 dBm estiverem alocados com esse devido tom. E a largura de banda desse tom é a do padrão, 4.3 kHz. Então aqui para fazer a conta do valor máximo da PSD, a gente precisa converter a potência para uma escala linear, e aí dá 109.6 mW, e a gente vai assumir que ela é um nível constante nesse tom. E basta dividir então pelo que seria o delta F, que é a largura de banda no tom, o que dá 0.0254 mW. Notem que como eu comecei com o dBm, o M aqui de 1000, eu mantive aqui, então eu chego em 1000W. Então essa é a máxima PSD. Isso é uma situação não realística, porque daí todos os outros tons estariam usando 0 de potência, porque toda a potência foi alocada para esse tom. Mas continuando então esse raciocínio, a máxima SNR também vai ser dada quando a gente alocar toda a potência para aquele tom. E aí, recordem que a SNR é sempre definida como razão entre potências. Então como a gente tem o mesmo delta F, o espaçamento entre os tons podendo ser usado tanto no numerador quanto no denominador para converter os valores de PSD em potência. Então aqui eu multiplico a PSD do sinal pela banda para obter a potência do sinal. E aqui a PSD do ruído pela banda para obter a potência do ruído. Então a gente vê que o delta F cancela, e aí não confunda. A gente vai obter uma SNR a partir da divisão de dois valores de PSD. Mas por esse caso particular aqui, a gente vai ter esse cancelamento do delta F, que é a largura de banda. Então aí para converter o valor de menos 140 dBm por Hz, você pode fazer 10 vezes o expoente 0.1 vezes o M0, então isso dá 10 a menos 14 MW por Hz. E aí a gente está então com os dois valores. Tanto a PSD do sinal, que eu já calculei aqui, que está em MW por Hz, quanto a do ruído. E agora dividindo então 0.0254 por a PSD do ruído, dá 2.54 vezes 10 a 12. E aí a razão sinal ruído é adimensional. E aí fazendo 10 vezes o log na base 10 disso, dá aproximadamente 124 dB. E a gente já podia obter isso, uma outra maneira de pensar era o seguinte. Se você tem a PSD aqui em 0.02654, em escala lineal, eu posso converter isso para dB. E aí dá menos 15 dB. E eu posso subtrair. Essa é a PSD do sinal, o valor de menos 15.95. Eu posso subtrair de menos 140, que é a do ruído. Então vai ficar menos 15.96, que dá os mesmos 124.0100. Então notem que isso facilita a agilidade na hora de calcular a razão sinal ruído, mas não deve confundir. A definição original de razão sinal ruído é sempre a razão de potências. Mas como a gente está aqui podendo contar com esse cancelamento de ΔF, a gente pode trabalhar tanto nessa escala linear, quanto na escala em dB. E tomando cuidado, então, para não fazer nenhum cancelamento que não seja válido, a gente pode até talvez estranhamente obter uma SNR, subtraindo valores de PSD. Obrigado. Obrigado.